Presidente, senhoras e senhores deputados, ontem se comemorou uma data importante para o Partido Comunista do Brasil e para o movimento social do nosso país. O PCdoB, fundado em 25 de março de 1922, comemorou ontem 96 anos. O PCdoB foi criado num momento histórico importante, o início do século XX no nosso país, resultante exatamente do grande movimento que assambarcava todo o mundo com a construção da primeira experiência socialista na União Soviética e aqui no Brasil, pelo surgimento da luta operária e a organização do movimento social através das primeiras grandes greves operárias organizadas no Estado de São Paulo. Portanto, o PCdoB surge num contexto de lutas, de fortalecimento do movimento social, em especial no Brasil, resultante de um processo de modernidade, mesmo que conservadora, mas com um grande anúncio de transformações sociais importantes. Semana da Arte Moderna, Levante do Forte Copacabano, um conjunto de iniciativas que colocou o Brasil no enfrentamento da sua estrutura agrária e para ampliar um novo horizonte onde surge como protagonista a classe trabalhadora e especialmente a classe operária. Portanto, nesse 96 anos de luta do PCdoB, essa luta do PCdoB se confunde com fatos importantes da história do país. A luta foi o primeiro partido a colocar no centro da sua batalha a luta pela reforma agrária, que teve nessa Câmara Federal uma bancada de constituintes que pela primeira vez colocou na Constituição Federal o direito ao culto religioso do Brasil, especialmente para proteger culto de origem afro, e o partido que teve presente nas grandes lutas para a Constituição do Estado Nacional e para um projeto de desenvolvimento nacional independente e que atendesse os direitos dos trabalhadores do povo. Estivemos presentes na campanha do Petróleo é Nosso, estivemos na luta, na linha de frente, na batalha contra a ditadura militar e, aliás, foi o partido que mais perdeu militantes nesse enfrentamento na guerrilha do Araguaia. Portanto, disputamos na luta democrática e disputamos das formas mais necessárias que a luta pela democracia nos impôs no contexto histórico. E o PCdoB, nesse momento, chega aqui com o processo de acúmulo político, de contribuição à luta social e chama, nesse momento, o povo brasileiro para a luta em defesa da democracia contra o Estado de exceção, contra o desmonte da economia nacional, contra o desmonte dos direitos dos trabalhadores, em especial a reforma trabalhista e a reforma da Previdência. E a nossa militância dá exemplo concreto, não só no Parlamento, mas na luta, de como fazer esse enfrentamento. Realizado no dia 21 do 3, uma assembleia com 7 mil funcionários dos sindicatos Metalúrge de Camaçari, dirigido por um militante do Partido Comunista do Brasil, o sindicato Júlio Bonfim, presidente do sindicato, conseguiu derrotar a reforma trabalhista nas portas das fábricas, onde 7 mil trabalhadores exatamente deram autorização para o desconto e para a contribuição sindical, mostrando a forma de resistência. O PCdoB, ao longo da sua história, e nesse momento, é a terceira vez que apresentam a candidatura a presidente. Nós já apresentamos em 1929, que apresentamos pelo bloco operário camponês, o operário negro Minervino de Oliveira. Em 1945, apresentamos um candidato a presidente, Iedo Fiúza, com 569 mil votos, 10% do eleitorado do Brasil. E agora apresentamos a candidata Manuela Dávido. Com uma contribuição ao debate sobre um projeto de desenvolvimento nacional, no momento em que vivemos um desmonte da economia, um desmonte dos direitos sociais, apresentamos a candidatura de Manuela Dávido como instrumento de aglutinação de debates sobre o futuro do Brasil e, acima de tudo, para o enfrentamento desse estado de acessão que nós vivemos, onde os exemplos que aconteceram esse final de semana, com o ataque à caravana do ex-presidente Lula, uma atitude fascista, com a tentativa, inclusive, de impedir a livre participação no processo eleitoral do ex-presidente Lula. Em nosso momento, o Partido Comunista do Brasil, fazendo 96 anos, senhor presidente, quer exatamente dessa lição do seu compromisso com a democracia, do seu compromisso com o desenvolvimento nacional, com o projeto nacional de desenvolvimento, contra a desindustrialização do Brasil e, acima de tudo, mantendo firme a sua bandeira em defesa do socialismo. Não do socialismo atrasado, mas do socialismo hoje, que, inclusive, dá o exemplo da maior economia do mundo, que é a economia chinesa. Senhor presidente, parabéns ao PCdoB, parabéns à sua militância, parabéns à sua história.